Quem me conhece sabe que eu não gosto de rótulos musicais Música boa é música boa, hein? E essa aqui é boa, hein? Todo mundo vai concordar Do roqueiro ao caipira ao arrocheiro Todo mundo curte isso aqui, hein? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Canta comigo assim! E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfacendo as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Tô negando as aparências E suas santas evidências Eu só quero viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim E ainda você quer viver pra mim Tchau, tchau.